Fá galerinha do YouTube, beleza? Foxley Gizolando. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Fairy Fencer F Advent Dark Force. Eu tô parece meio desanimado, porque se tiver, bem, você já sabe né, acabou um Valkyria ontem, jogaço. É, eu li uma vez que depois que você joga Zelda Ocarina of Time, todo e qualquer jogo que você jogar, depois dele, será um pequeno desapontamento. Bem, Nep, chama o Elkin e a Alicia lá pra mim, por favor. Tá legal, chama lá aqueles dois que... não entende né, não entende. Enfim, eu tô aqui fora de uma maneira aleatória por uma razão. É, na verdade, se a gente vier aqui no Godly Revival, eu não fiz isso no último episódio, até por causa daquele problema que eu contei pra vocês né, que a cambada de arregaçado que a mãe tá dando na zona lá, chamado Centro Paula Souza né, cuidando do sistema de merda, acabou me fodendo. Eu perdi a... eu perdi a... perdi o semestre inteiro estudando, bem. Dito isso, não tem nada pras aqui, não tem nada aqui, vamos ver aqui. Aqui ó. Será que eu consigo? Não, não consigo. Ah, é mais fácil, ó. Tem esse botem por aqui. Ah, aqui ó. Aí a gente seleciona esse. Pode escolher uma fada, qualquer uma dessas duas aqui. Ah. Poder esse de machado, é legal, até porque eu tô usando ela bastante como feng. Esporte de luz. Eu não sei se eu vou usar. Porque eu vou usar Kunis com feng por bastante tempo. E... é, eu acho que eu vou colocar pra ela. Uma presença extremamente fraca reside no Fury, beleza, então vamo lá. Ah, ok. Como a gente vai recuperar SP depois disso mesmo? Hahaha. Isso é a força do sangue! A força do sangue? Não tem nada. Ah, é isso mesmo, né? Cacete, hein, Tiara? Hahaha. Isso foi violento pra caralho, viu? Beleza, agora ela... É mesmo, eu posso usar ela depois, será? Nossa, olha a merda que eu fiz. Agora que que é a minha ficha, a merda que eu fiz. Porque eu tô usando essa fada. Eu uso essa fada para fazer o... Pro feng. Como é que eu vou colocar efeito de... Bom, dá pra fazer isso, eu tenho uma ideia. Aumenta a taxa de drop, o que é sempre bom, mas... Ó, essa daqui é legal pra farmar WP mais pra frente no jogo, hein? É que damage x2 nesse jogo aqui é... 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 Morte. Só pra fazer isso, eu prefiro vir aqui, ó. E pegar essa daqui. Bom, vamos esperar mais um pouco, vai. É complicado fazer esse negócio, velho. Isso é louco. É tipo, muito complicado mesmo. Então vamos lá, vai. Eu tô usando a Kunis com alguém? Deixa eu ver. Ah, tem um presente do Light, eu não vi. É uma honra estar ao seu lado. Acho que você ficará bastante impressionado com o que posso fazer. As coisas podem ficar difíceis às vezes, mas espero que possamos trabalhar juntos pra superá-las. E esse botão sabe uma merda? Mas o que eu não sinto nenhum inimigo por perto. Mas isso ainda pode ser algum tipo de armadilha. Nós devemos ter cuidado. Ok. Sei lá, eu acho que as fadas, elas têm umas falas às vezes que quebram demais a situação no jogo. Elas parecem que sabem o do passado sem sequer ter entrado no time antes. Bom, vamos lá, galera. Eu vou cortar aqui porque a gente já está... É... Ok, a gente vai entrar na caverna de novo. Vocês já viram esse caminho todo. Bom, galera. Vamos lá, então. Chega de enrolar. Chega de conversa fiada. Tomei um... Tive que fazer uma pequena luta. Deixa eu até aproveitar e usar uma poção aqui na tiara pra recuperar o HP dela. O Fang, então, vocês devem ter notado na Dx. Eu set up o seguinte. É... Acuna isso pro Fang. Eu vou usar ela bastante nessa luta. Porque o Fang vai ficar regenerando SP. Eu vou usar muito SP com ele. A tiara vai ficar com o Naive mesmo. Não tem nenhuma fada que possa fazer algum efeito positivo. Deixa eu dar até uma olhada se os... World Shaping desses monstros aqui... Desse personagem... Dessas coisas aqui vão... Das fadas aqui vão ajudar. Deixa eu ver. Não. Ah, droga. Não é isso que eu queria. Deixa eu ver. Ó, tem alguns efeitos legais. Mas eu acho que nenhum deles. Esse aqui, por exemplo, não tem. A Snow também não. Não, também não. Não. É, tem que ver todas as fadas. Porque vai ser algumas em efeito legal. Mas eu acho que de World Shaping não vai ter nada de ult. Então, vambora. Vai. Ah, essa one talvez é uma bosta. Eu já tô vendo tudo. Repare-se. Isso. Encontrei um Fury. Tenho certeza que eu vou conseguir um bônus legal agora. Bônus também é bom, mas eu quero lutar. Você é tão tímido, você é tão medroso, foge de toda a luta. Se eu não me exercitar um pouquinho, eu vou acabar engordando. A preocupação dela. Ha, 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 ha. Hum. Os inteligentes não tem... Não precisam... Eles não têm utilidade... É... Os inteligentes não precisam da espada. Matar. Ai. Olá. Olá. Aqui é a Ethel. Eu sou a Karin. Olá. Essa aqui é a Ethel. E eu sou a parceira Karin. Vocês que foram as pessoas que me ajudaram a olhar. É uma loucura, mas eu vou me dar a morte. Chega, chega. É a minha hora. Ah, aqui vamos nós. Nossa, a minha hora de brilhar! A hora é essa? Você parece um funcionário de escritório perfeitamente ordinário, mas trouxe consigo uma mulher bastante extrema? Que indecente! O que você quer que eu faça? Eu não escolhi a minha fada. Eu recebo todo tipo de... olhares me julgando de pessoas estranhas graças a elas, sem... graças a ela, sem me ensinar minha esposa e meus filhos. Você disse isso, mas seja honesta. Você não desistiria disso por nada, não é? Sad... 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 Chamou ele de sujo aí. Legal, pelo menos o vocabulário dela nesse jogo tá um pouco melhor. Eu concordo. Vamos nos livrar deste velhote imundo imediatamente. Sabia que te encontraremos aqui, Ethel? E você... Quem é você mesmo? Pai que não tem nem valor nesse game, né? Eu que deveria te perguntar isso. Ah, bem. De qualquer forma, Ethel, eu tenho uma pergunta pra você. Se ele começar com isso, eu corto a cena. Agora é minha chance. O quê? Você está fugindo? Eu pensei que essa finalmente ia ser minha chance de lutar. Por causa de vocês, os hermosos estão fugindo. Como você vai me derrubar? Então, Ethel eu estou dizendo. Minha presa fugiu, graças a vocês, imbecis. Como vocês vão me recompensar por isso? Foi o que ela disse. Cara, eu adoro o passe que ela fala com... Um tom altamente agressivo, mas na verdade ela é... A Karen é muito parecida com a Marissa nesse sentido. Até bastante super protetora. Droga. Droga. Isso é ruim, não é? É sim. Feng, começou, hein? Ela está absolutamente séria. Ah, é claro. Bom, pra começar, o que eu vou fazer? Vou ativar a barreira. Que ela fica imune a ataques, mas ela não pode fazer nada além de se defender. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um buff de ataque. Eu esqueci de colocar pro Feng a habilidade de aumentar a defesa. Vou dar um buff de defesa pro Feng. Barreira reduz bastante o dano. Ela não pode atacar quando a barreira está ativa. Ela só pode desligar a barreira. Então, vamos botar ela em Stand By. E eu vou tentar diminuir o ataque da Ethel um pouco. Não que dê certo, que esse jogo tem uns bugs ridículos. Ah, funcionou. Milagre. Beleza, agora vamos desligar a barreira dela. E vamos lá. Por enquanto... Eu tô achando que pode ser que não vá ficar tão insano quanto eu tô preocupado com o quadro que fica. Beleza. Mais um Flow em Slash pra acelerar a carga de tensão. Cara, essa música é muito boa. Pronto. Chega de enrolação. É hora de levar isso a sério. Ah, ela é fraca contra pistolas. Vamos saber. Ah, legal. Shooting Star. Ah, mas Shooting Star é skill física. Ah, ela tem três barras de vida. Ah, que delícia. E é mesmo. Ela não tá na... Bom, ela não tá na Fury Form porque essa não é a segunda luta dela. Bom. Se prepara. Que lixo, cara. Que lixo, cara. Foi muito fácil. Como de costume, ela simplesmente atacou sem motivo. Olha, Fang. Fala, Fang. Fala, Fang. Fala, Fang. Agora é a hora perfeita pra perguntar pra ela. Ah, sim. E aí, Ethel. Por que você está usando essa roupa? Ah, é, certo. E aí, Ethel. Por que você está usando essa roupa? É muito legal, né? Eu escolhi a roupa. Nossa, cara. Se esse jogo vira anime, cara. Ele ia ser anime de comédia. Não ia ter como, não. Enfim. Ah, é super fofo, não é? Eu escolhi pra ela. Estou tentando fazer a Ethel se interessar mais no lado feminino da vida. Hum, isso explica as orelhas de coelho, eu acho. Nossa, cuzão demais, né? Mas, cara, você tem que ter muita coragem pra usar algo assim. Basicamente, você está gritando, aqui estou eu, me notem. Quer dizer, cara, não teria dinheiro no mundo pra me pagar pra vestir um treco assim. Eu tenho que admitir. Eu tenho que dizer, eu admiro sua coragem. Fang, é rude tratá-la como algum tipo de criança patética. Apesar de que eu nunca vestiria algo assim também. É verdade, é desculpa. Eu também não vou me dar. Ela está certa, você está sendo bem rude. Não que eu usaria uma roupa desse tipo, jamais. Eu não falo nada. Começou a ser fofa de novo. Ah, Ethel, por favor, volte aqui. Ethel, não é uma criança patética. Enfim, eu acho que o nosso encontro acabou da mesma forma que antes. Acho que eu nunca vou entendê-la, não importa quantas vezes nós acabamos esbarrando nela. Olha, você vai dizer isso de uma outra forma depois que tiver aquela cena da pousada. Ah, é muito engraçado. Eu queria saber porque ela fez aquilo, cara. Só isso que eu queria saber. Como eu sempre digo, Ethel é o melhor personagem, né? Eu também, não sei se vocês notaram, mas eu deixei aquele aumento de XP. E o buff de defesa física de mais 5%. E aquele arrombado levou o Fury, né? Agora que eu me toquei. Cara. Eu quero enfrentar esses super monstros aí. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa. Deixa eu dar um change enemies nessa dungeon só pra ver o que a gente tem. Ah, não tem. Eu achei que teria... Nossa, Zag clone o negócio. Maneiro, hein? Tem uns inimigos... Mano, tem uns inimigos muito maneiros. Quando eu estiver lá pelo nível... Quarenta... Não, não tem uns quarenta. Lá pelo nível setenta. Eu vou tentar vir aqui e fazer que nem eu fiz no Let's Play anterior. E tentar fazer um level up pra... Level cem, cem e pouco. Porque esse jogo vai precisar. Cara, eu não tenho coragem de enfrentar o Vial God na situação que eu tô, não, cara. Peraí, deixa eu ver qual é o nome desse episódio. Por que você está vestindo isso? Nossa, sacanagem demais, né? Fala sério. Vamos dizer... Vamos imaginar o seguinte... Que... Que se a... Que se a zoeira... Se a zoeira fosse... Serviço de internet, não teria limites, hein? Deixa eu só matar um desses dragões aqui, galera. Rapidinho. Pronto, eu queria... Completar essa side quest. Eu tenho que matar uma... Matar uns Heligos também, mas... Nesse exato momento eu não estou com vontade de fazer isso. Aliás, será que eu tenho... Quest adicional aqui? Não, não tenho nada de novo. Obrigado. Obrigado. É... Depois de matar uns Heligos, seria legal a gente fazer isso. Se eu ver que dá tempo, eu faço. Então, vocês finalmente estão começando a acreditar em nós? Havia um Fury, assim como dissemos. E também encontramos a Ethel. Ainda assim, não posso confiar em vocês. Talvez vocês tivessem obtido informação sobre o Fury de antemão. E quanto a Ethel, talvez vocês tenham conspirado com ela anteriormente. Não sei. Não sei. Não sei. Mas importante, vocês não disseram nada sobre o outro Fencer que apareceu. Não sei. 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 Que foi Que na verdade Aquele sangue é dele mesmo É bem bizarra a história Mas Ele quase morre Pra fazer ela parecer Que ela morreu E Na realidade A ideia é exatamente essa Pra ele poder viajar no tempo Todas aquelas vezes Ele precisava encontrar a Curiço morta Senão ele não teria como Fazer a viagem a tempo Aquilo foi o gatilho A ideia é que você tem que ter um gatilho Então a ideia é Você não precisa Eles precisavam do Fury, certo? Precisava ter um Fury lá Então Só que o Feng já tem o Fury Então precisava aparecer outro Fury lá De alguma forma É mais ou menos essa a ideia É igual no Science Gaze Como eu falei A Curiço não estava morta Só que O Hintaro Quando ele viajando o tempo Fez parecer que ela estivesse morta Pra que O Hintaro do passado Visse a Curiço morta Supusesse que ele estivesse morta E fizesse toda aquela loucura De viajar no tempo Enfim Qual é? Não se preocupem com os detalhes Apenas vamos continuar indo em frente Nós definitivamente vamos provar Que nossa história é verdadeira Na próxima chance que tivermos Vamos lá Para os túneis de lava Fala aí, Atagan Ok, conversar Nada para conversar Conversar Nada para conversar Só ele aqui Para falar-me Alguma coisa Será que tem alguma coisa nova? Não Bora Hora de entrarmos Os túneis de lava Galera Pelo menos Tente acreditar em nós É o nome da cena Aliás Deixa eu puxar Todos os Fiery's logo Cadê? Tem um evento aqui Que nós vamos passar agora Mas antes disso Nossa Lava Muri Pera aí Eu acho que era Outro nome do Do monstro Que tinha aqui antes Cadê? Ah Que inimigos Era Lavan Não era? Era E Staph Lavan Nossa Cara Mudaram um monte de inimigos Nossa Tem spas agora aqui Ah Canelli também Para aumentar a defesa Mesmo que eu não possa curar status Se tem inimigo que causa status aqui A não ser stun Então vamos lá Certo Chegamos nos túneis de lava Está conseguindo nos acompanhar Até aqui Diera Nós três Viajamos para os túneis de lava E atacando a nossa linha do tempo Tudo o que você tem que fazer É manter sua boca fechada E me seguir Você vai ver por si mesmo Mas se eu realmente sei O que vai acontecer lá O que vai acontecer aqui dentro Você está transbordando de confiança É claro Porque é um fato O que eu possivelmente ganharia Tentando enganar uma mulher inútil igual você Uou Fala Fang não faz isso com ela Ela sabe que ela gosta disso Você está tentando ganhar o que com isso Cara por que eu tenho que fazer algo tão estúpido em primeiro lugar Assim que você perceber que estou dizendo a verdade Você deveria pedir perdão E se tornar a minha escrava Para me fazer passar por toda essa encrenca Fatalidade Caralho Você vai ver o que vai acontecer se você pedir isso para ela Agora é essa? Que coisa horrível de se dizer E ainda assim Por que meu coração está Parece que está flutuando Nossa Eu acho que ela está afim De ser acorrentada E espancada Só acho Só Não importa quantas vezes nós a encontremos Ela Sempre vai ser desse jeito De qualquer forma Eu acho que eu posso apenas ficar atrás observando Trabalhem duro Vocês dois Ela é tão desagradável Tá Ok Vamos lá então Ué Vocês viram né Lava Murion é um bicho Altamente fraco Olha isso Tá tirando nada Não é Vocês notaram que isso é muito bizarro? É Os inimigos Ué Por que que então Lá na caverna Tava sendo aquele Aquele estupro todo Aquilo lá tava Feio Tava absurda dificuldade Naquela caverna E aqui tá bom Suavão O bicho tão morro Um chute Um chute Um chute Um chute Mata Ai O ataque crítico Tira seis centros Atirando nada Nossa E a XP ganha tá alta Tem gostando Tô gostando bastante Ó Vem aqui Inime info Vamos usar como referência O Monstro que nós encontramos Lá na dungeon Cadê Deixa eu ver se Aqui não fala Na dungeon que ele existe Então O Murion de Não Esse é o Murion Cadê A Ah Ah Isso aqui é porque Eu matei na torre Não liga não Esse novo aqui Que ele tá matando Tem dois mil Por que que a nova caverna É mais difícil Do que a A nova dungeon Ela é tão difícil Que Sei lá cara Que essa dungeon é nova Em relação ao jogo original Eu não tô entendendo Nessa aqui não cara Eu tô ficando confuso Eu tô ficando muito confuso Acho que até É mais inteligente Na minha parte Não questionar E verdade seja dita Meu time tá Over level mesmo Ah Esse bicho aqui Tá durão Esse bicho aqui Tá tancando Mata fraca Contra fogo Que maravilha Tá chato hein amigo O único que não morre É justamente Justamente Pra atacar no próximo turno É um Porra mesmo né Vai se fudei Também comprei Bastante high potion Pra isso Quero ficar gastando SP Demais Com magia de cura Então Comprar high potion Na situação atual É bem melhor Até porque God is blessing Aumenta o ouro ganho Então É Tá aí Toma Caralho Caralho Ah Claro que esse monstro É fácil Fácil. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bicho virou bem na hora. Aí, finalizando. Vamos lá. Olha, funciona. Nesse aspecto, esse jogo funciona melhor que o Valkyria Chronicles. O inimigo de costas não tem como desviar os ataques. Bom, mas está indo bem. Está muito legal. Bom, eu não sei o que a gente vai fazer aqui. Então... É. Acho que talvez a gente possa... Eita, bicho, já deu o super spawn na minha cara, maluco. Que coisa do capeta. Ah, bom. Ah, eu estou com vigilância, né? Você deve ter notado que eu não estou levando ataque surpresa de mais ninguém. Eu fiz um... Eu fiz uns upgrades no Fang. Dead. O problema é que ela está fraca contra a fogo. Eu acho que eu vou equipar uma fada de fogo para ela. Agora... Eu fiz um... Mano, eu acho isso muito legal que eu consigo entrar no menu e travar no frame. Claro que isso é legal, mas pode acabar causando bugs monstruosos depois. Pô, eles estão com bastante WP. Eu acho que eu vou investir uns pontinhos, hein? Claro que eu vou fazer sem off, porque... Eu achei que eu não tinha. Inclusive... Ah... Vamos colocar o Blaze, ele tem... O problema é que isso vai tirar o poder de ataque de água até lá. É só não... Na verdade, eu não preciso, né? Aqui, Experience Up. Peraí, quanto de Experience esse SP lá tem? Ela está um pouquinho defasada mesmo, hein? Acho que eu vou equipar... Aproveitar e equipar a Ridge para ela. Ou então... É mesmo, eu tenho que equipar um Light, porque ele precisa de experiência. Porra. Unindo útil ao agradável. Ah, é assim que funciona. Cara, eu adoro esse jogo. Tá, temos então uma formação de três... Monstros feios. Fing está regenerando SP pra caralho e não está usando, então. O que é isso? Ai, merda. Não vai parar. Não vai parar. Ah, Fing. É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Beleza. Aí ela... Deixa as coisas um pouquinho mais fáceis com o Fing. Pronto. Tá, agora. O que eu vou fazer? Vamos usar uma... Cura full pra ela. Já era. Com o Fing, nós vamos começar a violência. Pronto. Deitou. Desgraça. 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 Quebrou uma peça nas costas desse monstro. E pegamos um... Quebrou uma peça nas costas desse monstro. Uau. New armor. Haha, que milagre, hein? Um drop bom. Por que eu tenho isso aqui no XP ainda, hein? Que é burro. Deve ser por isso. Tá. Temos mais um evento aqui na frente. Eu vou salvar o jogo. Eu só vou chegar até o save. Que eu vou ter que dar um corte. Só tô esperando chegar lá. Hum. Zaco. Bacca, né? Ah, são todos patetas. Mas se que o Fing foi tão forte aqui, eu me perguntei. Eu nunca esperei que o Fing fosse tão poderoso. Devo admitir, estou realmente impressionado. Eu não sei se eu derrotei esses inimigos uma vez antes. Não tem como eles apresentarem um desafio agora. É, realmente, isso dá um efeito de continuidade. Mas a continuidade foi quebrada lá na caverna, né? O que você acha? Você tá começando a acreditar em nós agora? Tens que o caminho é bem que você conhece, né? Mas, eu não sei se eu não me perguntei por isso. Eu não sei se você não me perguntei por isso. É verdade. Vocês parecem saber o seu caminho por aqui. Mas isso dificilmente prova algo. Já que tem muitas formas de obter essa informação. Que droga! Você realmente não confia nas pessoas! Ah, bem, apenas fique olhando. Somos quase no Fury. Você verá por si mesmo quando chegarmos lá. Cara, eu adoro as músicas desse jogo. Bom, eu já comentei, né? Que alguns dos temas desse jogo foram compostos por Nobuo Ematsu. Então, pode ser que essa seja uma das razões. Sabe o que eu acho mais engraçado sobre Nobuo Ematsu? 90% das bestas que falam do nome desse cara... Só vão lembrar de um nome. Só vão lembrar de... Aliás, o nome de uma... De... Quatro... Quatro palavras. Três palavras, desculpa. Um... 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 O galera vai falar muito da música do Sephiroth do Final Fantasy VII. Tipo, foquei com o Sacrono no Buematsu no mundo dos games. Beleza! Mas, cara, tem o trabalho dele. Antes disso, ele já trabalhava. Em... Ele já trabalhou em Chrono Trigger. Ele trabalhava em... É que, na verdade, não é a galera que vai... Não são os manés, né? Na verdade, o problema são os... Como o nome? Os posers, né? Eu sempre falei, né? Os posers. Não é geral. Na verdade, é a cambada de poser ridículo que tem por aí. Que fica... Bacana de entendido. Não entende merda nenhuma e fica falando aí do... Como soubesse alguma coisa. Rapaz, o monstro praticamente enrabou o Fang ali. Que horrível. Nossa, a Tiara não tá tirando nada graças a essa... Eu removei a outra fada. Beleza, morreu. Eu queria chegar pra atacar esse bicho pelas costas. Ele vai desviar. Nossa, sabe o que eu falei? Não. Tomou um crítico no olho pra deixar ser puro. Mano, acho que eu vou fazer a... Acho que eu vou deixar a Tiara defendendo, cara. Tô afim de... Aí, o Fang tá tomando pouco dano, então... É isso aí. Ela não pode nem fugir quando tá com ela. Nossa, tá matando pesado os bichinhos. Pronto, agora sim. Nossa. Deu pra chegar bem apertado, mas deu pra chegar por trás do monstro. Deu pra chegar mesmo! Cara! Demais, hein? E tá dando pra pegar uma experiência legal nesse lugar. Não sei se vocês estão notando, mas... Pô, 700, 800... Eu tô upando light E a conis também eu posso trocar depois Pra ficar fazendo grind nesse lugar Pô, maneiro, gostei Dá pra gente Aproveitar bem a dungeon Ó, se eu esquecer de algum tesouro Eu peço desculpas, tá gente? Eu às vezes não presto atenção Esse lugar tá tão brilhante que eu não tô vendo porra nenhuma Ai Acho que eu vou ter que matar essa desgraça Pra salvar o jogo, né? Oh, inferno Deixa eu matar esse spa, cara Porque ele tá me dando medo Ah, sim, claro Robô que é fraco contra ataques de flecha Tá bom, não acredita, vai Cara, eu tô tomando muito dano Dos ataques do meu time Beleza Tem que pensar um pouco antes de lutar com esses bichos Assim Partir dragão pra cima deles Morreu Meus graças Agora morreu Braga Outra new armor? Que maravilha, hein? Galera, eu vou salvar rapidinho Vou dar um corte Que eu preciso parar aqui um instante Bom, galera Resolvi o que eu tinha que resolver Então vamos voltar aqui ao show Bora Hora do show, porra Ah, acho que isso aqui tá bom E aqui pra ele Acho que mais uma dessas daqui Só pra Enxar tudo certinho Vamos lá então É, tá Tem uns Energy Shards aqui também E uns Energy Crystals Acho que tá bom só desse basicão mesmo, cara Tô com 313.070 de Gold Posso recuperar essa grana rapidinho Se eu ficar fazendo um pouquinho de Grind Ah, acreditou, né Eu sou o Fury Aqui está o Fury Então, eu vou explicar o que vai acontecer Agora vou explicar o que vai acontecer Então, eu vou explicar o que vai acontecer Eu vou ouvir Aliás, ali está o Fury Ali errado, foi bom Certo, escutem bem Escute bem Deixa eu te explicar o que está prestes a acontecer Fang, você está bem? Você lembra? Tem certeza que você se lembra, Fang? Entendi, não me provoque Claro que eu lembro Entendi, eu vou tirar o Fury, certo? Então, eu vou tirar o Fury Primeiro, eu vou puxar o Fury Quando eu fizer isso Ela vai vir Uou, e começar a fluir E entupir esse lugar Ruindas antigas assim Frequentemente tem muitas armadilhas Exatamente Exatamente E então O que acontece mesmo? Porra, Fang Talvez você devesse Ajeitar essa sua história Essa pedra aqui é, na verdade O dispositivo de controle Quando você o ativar A lava vai parar de fluir E depois disso O Chefão vai aparecer Se tudo o que acabamos de dizer Acontecer Então você vai ter que acreditar em nós Certo, Tiana? Acredito que seria o caso É comum para ruínas antigas Conter armadilhas Mas vocês dois parecem Ignorantes demais Para realmente estudar Em tais assuntos Ela tá pedindo Fang Por favor, vai Resolve o problema dela aí Portanto, a não ser que tivessem Experimentado isso em primeira mão Vocês não possuiriam Tal afirmação precisa Ah, cara Tudo que você disse Tá me irritando Mas... Eu vou deixar essa passar Certo, vamos arrancar esse Fury Ah, a lava realmente tá fluindo Eu vou ativar o dispositivo de controle Parou Viu? Nós realmente estávamos Só da verdade Sim Apesar de que eu estou curiosa Para ver que tipo de truque Você utilizou Para tornar isso possível Ah, puxa Você ainda não acredita na gente? Ah, sem tempo para discutir Parece que o chefão Acabou de aparecer Eu também Eu lhe darei assistência Também Você apenas cala a boca e assiste Vamos lá, Eren Ah, que delícia Não, eu não vou fazer isso ainda Senão Eu vou levar ataque de todos os lados Acho que a coisa mais inteligente É começar Quebrando tudo Ah, eu já estou Ah, já estou Porque... Né... Vamos lá E outro chute em slash nesses dois Beleza Como ele não pode ficar Simplesmente Summonando o bicho Oh, merda Essa tela Mano, essas mensagens na frente São um terror Vamos usar uma mid potion mesmo Para ele Tá bom Só para curar Tá, quebrei uma das peças E Usar um item aqui Uma high potion de novo Oh, merda Sai da minha frente Ah, essas porra De challenge do caralho Sai da minha frente Não tem nada mais desagradável Nossa, horrível Ah, e esse bicho tem uma parte da frente Ainda não Ele não tem Ah, e esse bicho tem uma parte da frente Desgraçado Bicho chato Ai, a Tiara saiu Perdeu o maior XP do caralho Ai, inferno Nada demais Como sabíamos o que ia acontecer Isso foi muito mais fácil Do que a última vez Que estivemos aqui Você entendeu agora, Tiara? Você viajou com a gente antes Mas somos os únicos enviados de volta ao passado Para te encontrar de novo Eu também sei algumas outras coisas sobre você Então você não tem escolha A não ser aceitar Parece o caso Parece que ela finalmente acredita em nós Não é engraçado Eu não sei 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 Mas que estranho Não há dúvida De que Eu estou falando com vocês Pela primeira vez E ainda assim Vocês sabem tanto sobre mim Eu nunca se quer Ouvir Ouvir falar sobre alguém Usar o poder de uma fada Para viajar através do tempo Eu acho que eu simplesmente sou o incrível desse jeito Tem uma fada Há uma fada Lá um fada Não sei Não sei Que você Foi Lembra Da armadilha De lado Foi você Na verdade Você Que encontrou O dispositivo De controle De armadilha Desarmou Você também Me ensinou Que ruínas Antigas Tem Muitas Armadilhas É verdade que eu sei essas coisas, e que eu não teria problemas localizando um dispositivo de controle para esse tipo de armadilha de lava. Isso foi o trabalho da Tiarra, né? O que é que eu falo, nós tínhamos a Tiarra. Nós devemos agradecimento, Tiarra. Tínhamos que contar muito com você, você sabe. Apesar de que, mesmo assim, seus comentários espertinhos me irritavam muito. Nós sabemos muito bem. Ah, mas muito bem mesmo, como vocês dois se davam bem. Apesar de que, mesmo assim, nós sabemos muito sobre você, Tiarra. Incluindo coisas que nós gostaríamos de não saber. Por isso, não se preocupe. Eu acho que você é um parceiro de uma vez que eu viajamos. Apenas pense em nós, como amigos que viajaram juntos por um longo tempo. Você não precisa esconder nada de nós. Apenas em Tiarra, tem algumas coisas que ela poderia fazer esforço para segurar. Bem, na verdade, tem algumas coisas que ela poderia fazer esforço para segurar. De novo, né, Erick? Nunca é demais. Sabe, nunca é demais. Por enquanto, vamos voltar para a pousada. Eu tenho certeza que é muita coisa para você processar. Oh! O Fang está me acostumando. É raro ver você agindo com tanta consideração, Fang. Ah, mas... Eu não sei. Eu tenho tanta consideração pelos outros que isso acaba me dando úlceras. Mas... Deixa pra lá, né? Eu não sei. Mas... Você não parece nada estressado com isso. Eu devo estar imaginando coisas. É, realmente, o que que aconteceu aí? Vocês ouviram? Vocês são bizarros, né? E eu não entendi. Ah, que droga. Não consigo dormir. Ah, então tem algo aí acontecendo. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui porque já deu tempo. No próximo a gente continua esse evento. Cara, isso foi legal pra caramba, pra dizer o mínimo, meu. O jogo tá muito foda. Vamos admitir, cara. Esse jogo tá muito legal. Tá umas histórias... Tem umas histórias acontecendo aí. Tem uns... Tem uns detalhes diferentes. Hoje a gente não viu tantas diferenças. Mas já teve... Já tivemos algumas. Na verdade, a gente teve algumas sim. Porque a gente foi pra Cravis Cave. Então... Rola uns comentários diferentes. Mas... Tem um comentário do Paradoxo Temporal que... Eu não lembro de ter aparecido no original. Eu acho que não teve. Mas é isso aí. Bom... Eu vou me expedindo por aqui, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço a vocês. O melhor pra vocês na vida. Valeu. Falou. Se cuidem. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.